Olá, geeks, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos no Estádio Municipal de Leiria, a quem agradecemos desde já à Câmara pelo empréstimo do estádio para a gravação desta entrevista sobre um evento onde somos o canal de YouTube tecnológico que vai estar presente. Bem, temos aqui o Rui Antunes, desde já obrigada Rui por esta presença e não percam então a entrevista que vai já a seguir. Então temos aqui, tal como já vos dissemos na introdução, o Rui Antunes e vamos então começar por te apresentar. Eu sou o Rui Antunes, sou um dos organizadores do Leiria Drone Race, faço também parte da Federação, da Comissão Técnica de F3U, que é a parte do aeromobilismo que diz respeito aos drones, mais precisamente ao Drone Racing e é isso basicamente que é o Leiria Drone Racing. Vamos então começar, nós preparámos aqui algumas perguntinhas para o nosso convidado. Então, para quem não conhece, o que é esta corrida em Leiria especificamente? É uma corrida que junta basicamente várias máquinas de alta competição. Estamos a falar de máquinas que estão preparadas para atingir o máximo de velocidade no menor tempo possível. Ok. E quais são as expectativas? Portanto, o ano passado tivemos a primeira corrida aqui em Leiria, também neste estádio. Quais são as expectativas em relação ao ano passado? Este ano estamos à espera de mais pessoas a assistir e também mais participantes. Mais participantes? Mais participantes de não internacionalidades. Mais nacionalidades, sim. De um nível mais alto também. O ano passado tiveram mais ou menos quantas nacionalidades presentes? Eu lembro-me... Cerca de 7, 8. 7, 8. Ok. Então, para quem quer assistir, os geeks que estejam ali daquele lado, que queiram assistir a esta corrida em junho, no dia 10 e 11, não se esqueçam, apontem já nos calendários. E vamos também deixar o link aqui em baixo para conseguirem ver tudo. Qual é o custo? Para os espectadores, o custo não é nenhum. Para quem quiser participar, aí terá o custo, obviamente, de inscrição da prova. Claro. Portanto, geeks, quem quiser vir à Leiria no dia 10 e 11 de junho, podem assistir gratuitamente. E, portanto, neste momento, em que é que consiste exatamente uma corrida de drones? Uma corrida é, basicamente, uma prova em que existem um número de voltas específico, uma quantidade de obstáculos também definida, em que os drones têm que passar por esses obstáculos. Se eles não passarem de acordo com o que é definido na pista, pelo obstáculo, eles são desqualificados. Ok. Então, vocês estão a organizar novamente esta corrida. Terá novamente a corrida noturna? Foi um dos chamarizes... Nós estamos a pensar, neste momento, a incluir na mesma corrida noturna, até porque é uma coisa diferente dentro desta área do drone racing, mas é diferente e acaba por chamar sempre as pessoas, porque os drones tendo LED, consegue dar uma outra espetacularidade. As pessoas conseguem acompanhar de uma forma melhor o evento. O que torna mais fácil identificar o piloto e o drone, basta atribuir custos diferentes às máquinas e é mais fácil acompanhar a corrida. Ok. E agora, falando um bocadinho deste desporto, achas que é o desporto do futuro? É, provavelmente, um dos desportos do futuro, porque, primeiro, porque junta vários tipos de conhecimentos que são necessários para construir a máquina. E depois, porque em termos de experiência para quem está a pilotar, é uma experiência bastante enriquecedora. Ou seja, a pessoa tem aqui... Consegue, na primeira pessoa, sentir como se estivesse quase dentro do drone, mas, ao mesmo tempo, tem alguma segurança porque não está dentro do drone, obviamente. Mas, como tem todo aquele equipamento, consegue simular muito bem esse tipo de experiência. É bastante diferente de estar no computador e a jogar, é uma coisa totalmente diferente. Aqui, é diferente. Só tanto que o controle na mão consegue se sentir, é diferente. Portanto, é um desporto tecnológico, mas, ao mesmo tempo, fora do âmbito do computador, digamos assim. Sim, obriga a sair de casa, obriga a procurar novos sites também para competir para fazer pistas, para voar, no fundo. E sente-se mais o contacto com a máquina. O computador está, por exemplo, a jogar um jogo de carros, ou uma coisa desse genre. Não se sente a máquina, aqui se sente-se a máquina, consegue-se perceber isso melhor. O som da máquina a passar. É mais real, no fundo. É real. Então, Geeks, esta foi a entrevista. Obrigada, Rui Antunes, pela tua presença aqui. Vamos ainda gravar mais um vídeo. É uma surpresa para vocês. Vamos deixar também aqui os links direcionados ao Facebook da Corrida, ao YouTube também do Rui, onde podem lá encontrar diversos vídeos relativamente a drones, certo? Sim. Dicas, informações sobre reviews, análises. E descontos também, certo? Sim. Porque eu de vez em quando... Pronto. Conto um pouco de tudo sobre esta área. Pronto. Portanto, não se esqueçam, deixem o vosso like, o vosso dislike, o vosso comentário. É muito importante. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.